Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei, para curar, deixa eu te chamei Eu te chamei, para curar, deixa eu te chamei Eu te chamei, para curar, deixa eu te chamei Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei, para curar, deixa eu te chamei 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 Eu não citei espíritos de amor Mas se ouça te rirar, ouve eu te mandar Tu irá, ouve eu te cortar Tu brilharás e eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para cá Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Glória 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 Glória